Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos aqui de volta pra mais um vídeo E hoje nós vamos comentar aí sobre o Playstation 5 Pro e como tá rodando o Bloodborne no Playstation 5 Pro Será que teve alguma alteração, alguma mudança, resolução, FPS, mudou alguma coisa? Bem, a galera já tá comparando na internet porque o Playstation 5 Pro já chegou pra algumas pessoas Vamos falar sobre isso, então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o likezão, se inscreve no canal e vamos ver Bem, o que que acontece, né? O Playstation 5 Pro ele lança acho que dia 6 ou 7, se não me falha a memória Mas quem comprou lá, acho que pela Kabum, acabou recebendo um antecipado, cara Então pessoas que eu acredito que são de São Paulo, aqui de São Paulo, eles acabaram recebendo hoje, ontem na verdade Hoje é o dia 3, eles receberam no dia 2 o Playstation 5 Pro, então eles fizeram aí o unboxing muito antes Vários canais aí receberam pela Sony, se eu não me engano, o Playstation 5 Pro, mas eles estão embargados até o dia 4 Mas quem recebeu da Kabum não tem nenhum embargo pra respeitar porque eles compraram E isso acabou que o primeiro unboxing do Brasil foi um canal de mil inscritos que fez Eu achei legal, dessa vez não foi aqueles canais gigantes que sempre estão recebendo Esse cara aí conseguiu sair na frente da largada porque ele acabou recebendo antes Pra quem não gosta aí de ver pessoas ou canais gigantes recebendo produtos antes Vai achar isso daí minimamente interessante, né? E aí com isso, não só ele, outras pessoas, acho que na gringa também já estão recebendo o console Porque tá tendo discussões na gringa em relação ao próprio Bloodborne, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui também Bem, só pra falar aqui quem que foi o Felizardo aí, o primeiro, um dos primeiros do Brasil Foi o Bruno Fast aí, ele pegou excelentes views nesse vídeo e tá ganhando bastante seguidor aí Porque ele é um canal que acho que ele tinha mil e pouquinhos inscritos quando eu olhei, né? Então, parabéns aí por ter sido o primeiro, meu querido, tá? E vambora, vamo ver aqui porque a galera começou a comparar o Bloodborne, né? Por que que acontece? O Playstation 5 Pro, ele tem uma feature que é o Ernst Magic Quality Pra jogos, melhorias de imagem pros jogos do Playstation 4 Então, aqui fala o seguinte Melhora a imagem pro Playstation 5 4 Pra você apreciar uma qualidade maior de gameplay pra alguns jogos Desligue isso se a experiência não for boa Ou tiver algum comportamento inesperado aí de algum jogo, tá? Então, né? Você tem a opção, inclusive, de aplicar pra jogos não suportados Eu não sei se é isso, se é o VR, enfim Que você pode aplicar, né? E você pode melhorar aí É um boost, né? Um game boost, como eles chamaram Vai melhorar Alguns devem melhorar a taxa de FPS E outros vão melhorar a resolução também, né? E aí a galera começou a comparar o Bloodborne Que é óbvio que é o título que a galera vai comparar Porque é o título que mais tá esquecido pela Sony É o título que menos tem trabalho É onde a galera quer ver Porque a Sony já remasterizou basicamente de tudo, né? Menos o Bloodborne Então a gente quer ver como é que vai ficar o resultado Eu vou adiantar pra vocês A gente tem aqui Um comparativo com um sliderzinho Que é bem legal pra gente poder ver melhor Vou deixar até aqui em tela cheia Pra gente poder comparar Bacana, né? Mas o primeiro adendo que a gente precisa falar aqui É que o Bloodborne não vai ganhar um modo 60 FPS Um modo de mais FPS As pessoas até agora que eu li Ele não tem FPS aumentado Porque o Bloodborne Jogos que vão ganhar FPS São jogos que tem o FPS desbloqueado Até onde eu sei Jogos desbloqueados Então, por exemplo Se jogos que rodam a 30 FPS Mas eles tem o FPS desbloqueado Eles podem aumentar esse FPS O Bloodborne Ele é bloqueado dentro do código do jogo Então o jogo Ele não pode passar de 30 FPS Não importa o que você faça A não ser que a FromSoftware lance um patch Ou como algumas pessoas já fizeram Patches não oficiais, né? No caso de Playstation 4 Com Jailbreak Lá a galera consegue instalar uns patches Pra rodar 60 FPS Só que isso é algo que tá no código do jogo Então o FPS vai ficar trancado a 30 ainda, tá? Mas a nitidez da imagem e resolução A princípio mudaria Porque, como eles falaram Alguns jogos vão ficar mais nítidos Na versão de Playstation 5 Pro E aqui a gente consegue observar Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá as coisas, né? Então Esse aqui tá igual aquele meme da senhorinha Que fica a mesma coisa, né? Ó Cara Eu vou ficar passando o slider aqui, ó Eu não sei se vai dar pra notar Mas, cara Eu noto uma diferença muito Muito Ínfima, cara Olha esse ponto aqui Que tem a janela E tem o negócio Você vê que, ó Aqui desse lado O Playstation 5 Aqui é o Pro Você vê que teve Cara Tem que forçar muito Pra falar que isso aqui mudou É uma mini Negócio Mini E levemente mais nítido Como se tivesse um filtrozinho Muito leve de nitidez aqui Né? Esses trechos aqui Então, cara Realmente Não há muita diferença A lâmpada A base da lâmpada Aqui embaixo do foguinho Se você olhar Ela fica um pouquinho mais embaçada Mas, mano É um negócio que você tem que forçar muito E eu não sei nem se tá sendo um efeito placebo Isso aqui pra falar a real Porque realmente é muito ínfimo, tá? Então, cara É muito difícil de você notar A roupa Ó A roupa Tem um detalhezinho aqui na roupa Que se forçar Você acha, né? Você vê aqui Que é o detalhezinho Da pluma no cabelo Aqui do personagem Se você passar Você vê que ela fica um pouquinho Mais embaçada Não, mano Muito forçado Falar que isso aqui mudou Tá? É Parece que ficou um pouquinho Mais nítido aqui Mas é porque Numa screenshot Pegou um pouquinho de névoa Na outra não pegou Mas, cara Né? Tirando essa névoa Aqui Você vê que, mano Não mudou Basicamente nada, cara É A mesma coisa A mesma coisa Tá? Então Esse aqui é um sliderzinho Pra gente poder Acompanhar um pouco E Mas não houve mudanças Em basicamente nada Do Bloodborne Se você, sei lá Pensou Ah, vou pegar um Pro Pra jogar um Bloodborne Uma qualidade um pouquinho melhor Isso aqui Não mudou Nada Nada Tá, galera? Então Não 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 vale a pena A galera começou A destrinchar algumas coisas Pra poder ver também É Aqui tiraram uma screenshot Mas esse screenshot Ela também não tá Com uma das melhores qualidades Então Eu não consigo perceber Muitas diferenças Talvez Forçando Novamente Consigo ver que Isso aqui No chapéu Fica um pouquinho Mais nítido Só que, mano Forçando muito Colocando uma lupa No máximo Não sei Nem Não sei Tá Mas Assim É isso E nos foros A galera começou A comparar Algumas coisas E dando Assim, ó Agora dando um zoom Dando um zoom A gente consegue ver Mesmo sem estar escrito Que esse lado É o Playstation 5 base Que ele tá Mais embaçado Os pixels E aqui é o Pro Que os pixels Estão com uma nitidez maior Estão menos embaçados Foi o que eu falei Se você utilizar uma lupa Se você jogar o Bloodborne Utilizando uma lupa Você, no Pro Você vai falar Opa Esse negócio mudou Esse negócio mudou Né Não mudou nada, né Mas Basicamente, cara Não Não há mudanças Drásticas Eu nem diria Mudanças perceptíveis Nisso aqui Tá, então O Bloodborne no Playstation 5 Pro Não houve muitas mudanças Vamos ver outros jogos Em questão a FPS Tipo, o Elder Ring Que ele é 60 FPS Mas ele não mantém Uma estabilidade Eu acredito que ele vai ficar Mais estável Talvez ter algumas melhorias Um pouco Mais perceptíveis Pro seu jogo já De nova geração Também Playstation 5 Pode ser que essa nitidez Seja mais vista No Elder Ring Depois a gente faz um vídeo Quando sair aí Os comparativos do Elder Ring A gente vai reagindo E vendo aqui Né Vamos ver Mas Mudou nada, galera Não mudou nada Isso aqui não é uma mudança Que não vale nem a pena Né Pensar que isso aqui mudou Alguma coisa Ou que é algo Que deu um tipo de diferença Né Mas Basicamente é isso daí As alterações Que a gente teve Em relação ao Playstation 3 Pro Ao Bloodborne Mano, Bloodborne Esquece Bloodborne precisa De uma atualização De um tratozinho Ali por parte da Sony Coisa que ela não quer fazer Ela quer segurar esse jogo Provavelmente pra fazer remake Pro Playstation 6 Tá Acho que a única explicação Hoje plausível Igual ela fez com o Demon's Souls Né E esse jogo vai ficar lá A galera vai ficar pedindo Vai ficar olhando O jogo vai ficar incrível No PC daqui a pouco Já tá ficando, né E nada desse jogo sair Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijão de abraço Um beijo pra pôr e até a próxima E tchau, tchau